A equipe do ABC Movimentou o Madson, jogou na área, Rodrigo Silva Conseguiu girar, Rodrigo Silva Ela passou na frente do gol, insiste ainda o ABC Chega a bola mais atrás, no domínio do Ronaldo Mendes, que foi desarmado É uma boa oportunidade na bola parada da equipe do ABC Ronaldo Mendes, de perna esquerda, mandou direto pra fora Vai lá o Marquinhos, já autorizado pela arbitragem Levantou o Marquinhos, bola perigosa, o desvio Gol do Havaí Pablo coloca pra dentro Faz a homenagem E faz a festa do torcedor do Havaí É o primeiro do jogo O Havaí sai na frente do ABC aqui em Natal Puxou pro meio, Rodrigo Silva pediu Ele viu bem a chegada do Michel, lá pela esquerda Fez bom drible pra cima do Bocão, bateu pro gol Wagner defendeu Contrar na área, ficam lá na risca de grande área Vem bola na direção do Rodrigo Silva e é pênalti Pênalti do Bocão pra cima do Rodrigo Silva Puxou a camisa e tá tomando o cartão amarelo Jardão amarelo pro Bocão, pênalti pro ABC Rodrigo Silva já tá ali pronto Rodrigo Silva, ele contra Wagner, bateu Rodrigo Silva Gol do ABC Rodrigo Silva pra festa do torcedor do ABC aqui no Frasqueirão O memora o Rodrigo Silva E empata o jogo do ABC A cobrança de segurança, bola mais pro meio ali Do Rodrigo Silva O goleirão Wagner caiu pra direita Carleto passou da bola Marquinhos Levantou Na trave Vai no contra-ataque o time do ABC Pediu lá o Mattson Rodrigo Silva demorou Passou a bola pro João Paulo Coloca a velocidade no lance no meio Chegou o Wagner pra evitar Escapou a bola, Wagner Michel João Paulo de primeira pro Ronaldo Vai chegando o time do ABC Ronaldo tentou o espaço Conseguiu o cruzamento Wagner pegou Largou Vai lá o Rodrigo Silva Wagner Mattson David Sacconi jogou A bola devolveu no Mattson Pintou o cruzamento João Paulo chegou Pênalti É pênalti de Antônio Carlos Ele faz o sinal da bola pro árbitro Marielson Alves Silva Pegou o pênalti Tá caído ali O João Paulo É mais um pênalti no jogo Mais um pro ABC Pênalti marcado Um instante que começa a chuveira aqui em Natal Olha a jogada A chegada do Antônio Carlos É Desviou a bola, hein O carrinho é sempre uma jogada Complicada Ainda mais dentro da área Mas se ele pegou a bola Ele pegou Aí cartão amarelo pro Antônio Carlos Ele pega a bola Agora tem a possibilidade da virada Rodrigo Silva Correu pra bola Bateu Gol Do ABC Rodrigo Silva Pra festa do torcedor do ABC Aqui no Fresqueirão Rodrigo Silva Vibra muito Pelo time do ABC A cobrança Também no lado esquerdo do goleiro Só que agora ele mandou mais alto Mais no canto